Olá, apresento o Mi Controlador AT89C4051, esse é o Mi Controlador que tem o mesmo núcleo da linha 8051 em si, só que ele tem menos pinos, ele tem 15 pinos de I.O. e tem 4 KB de memória flash de programação. Então fica aí essa dica, esse Mi Controlador é de 8 bits, ele tem o mesmo núcleo da linha 8051 em si, você pode programar em Assemble em si, tem uma infinidade de linguagens que podem ser programados. Você encontra esse Mi Controlador no nosso site, o endereço está na descrição logo abaixo do vídeo. Fica então a dica, agradeço a sua atenção de todos, um abraço e até mais.